Jogou minhas tralhas porta fora, disse que não era pra voltar Arranchei o pretexto que queria, pra no cabaré eu ir morar Tô bebendo, tô pagando, ninguém tem nada com isso E tô fazendo promoção, pague minhas contas tudo em dia E ganho o direito de me dar sermão Aí você pode falar o que quiser, e eu não vou nem ligar Arruma a dose pra você beber, e companhia pra você ficar Mas se for só pra encher meu saco, eu resolvo agora o meu dilema É como eu disse, cada um com seus problemas